É uma coisa que está pegando o Brasil inteiro, de maneira muito lamentável. O número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 83 de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira. São investigadas outras quatro mortes e, além disso, há cerca de 111 pessoas desaparecidas e 277 feridas. Com milhares de pessoas desabrigadas, os famosos estão aí usando a sua visibilidade e influência para pedir ajuda. Para você ter uma ideia, o ator Nicolas Prates ficou muito comovido com a situação e doou 50 mil reais. Já a Adriane Galisteu, que é nosso apresentador aqui da Record, divulgou o Pix para a doação do governo do Estado e fez um apelo. Bora só ver essa aí a Gisele Binti, que é natural lá do Rio Grande do Sul. Ela também está muito devastada com toda a situação. Ela nasceu em Horizontina, no Rio Grande do Sul e escreveu que está arrasada, está muito triste. Bora só ver o que a Adriane Galisteu, que é nossa apresentadora da Record, ela falou sobre esse momento. É hora de união e todo mundo pode fazer a sua parte. Veja só a Adriane falando sobre isso. Meus amores, estou fora, porém acompanhando tudo o que está acontecendo no Sul. Acabei de deixar no meu stories aí uma possibilidade de doação. Quem puder fazer sua doação, estou indo embora para o Brasil amanhã. Que coisa, né, gente? Que tristeza, meu Deus do céu. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é ser solidário, é entregar o que a gente tem de melhor, que é amor para dar. E quem puder colaborar com o dinheiro, por favor, faça sua doação. Nós só trouxemos aí alguns exemplos, mas eu acho isso muito bacana. Muitos artistas de todas as regiões do país estão mobilizados para ajudar as vítimas. Gente, é um caos, assim, sem proporções. Inadmissível mesmo o que se vê. É caótica, é uma situação caótica, né?